Momento de oração Querido Deus, fonte de amor e cura, neste momento de profunda aflição, clamo a Ti, buscando Teu poderoso auxílio. Conheces a batalha que enfrento contra a depressão, uma luta que muitas vezes parece esmagadora e insuportável. Peço, Senhor, que me concedas força e coragem para enfrentar cada dia, mesmo nos momentos mais sombrios. Ilumina minha mente obscurecida pela tristeza e pelo desespero e enche-a com Tua luz e paz. Ajuda-me a encontrar consolo em Tua presença, sabendo que nunca estou só, que eu possa sentir Tua mão segurando a minha, guiando-me através das trevas para a luz da esperança. Senhor, que eu possa receber o apoio e a compreensão daqueles ao meu redor, que encontremos sabedoria para buscar ajuda profissional e suporte adequado, formando uma rede de amor e cuidado ao meu redor. Peço, Deus misericordioso, que restaures minha mente e meu coração, que eu possa redescobrir a alegria, o propósito e a paz que vem de Ti. Concede-me sabedoria para compreender minhas emoções e os desafios que enfrento, que eu possa aprender a cuidar do meu corpo, mente e espírito, buscando a saúde completa que somente Tu podes oferecer. Confio em Ti, Senhor, e entrego a Ti esta batalha contra a depressão. Que Tua graça e amor me sustentem e me restaurem. Que ao vencer esta escuridão, eu possa ser uma testemunha viva de Tua maravilhosa obra de cura e redenção. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Consolador, eu oro. Amém. Se você acredita que este vídeo é verdade, digite Amém e inscreva-se no canal.